Desde que colocou o seu sofá de entrevistas no meio da sala dos brasileiros, a cantora e apresentadora Hebe Camargo receberam em seus programas mais de 6 mil pessoas que ao longo de 60 anos ajudaram a construir uma das maiores lendas da televisão brasileira. Companhia constante das famílias e seus lives, os auditórios de Hebe eram frequentados por fãs e admiradores da personalidade imprevisível da grande dama da televisão, que apresentou 3 mil programas, permaneceu mais de 6 décadas no ar e viveu 83 anos muito bem vividos. Apesar de ter acompanhado pessoalmente a Cixote-Briand para buscar os primeiros equipamentos de televisão no Porto de Santos, Hebe não compareceu à inauguração da TV Tupi em 1950. Deixando a tarefa de cantar no hino da TV para sua amiga Lolita Rodrigues, o que sempre rendeu boas gargalhadas entre as amigas Hebe, Lolita e Nair Bela. Hebe sempre causou polêmica ao abordar os temas mais sensíveis ao seu público, levando para a frente das câmeras desde celebridades internacionais, como o cirurgião Christian Barnard, a quem chamou de Gracinha, como Edith Piaf, Neil Armstrong, Amália Rodrigues, entre artistas e cantores de todas as épocas e estilos musicais. Hebe desconhecia preconceitos. A morena que voltou loura de uma viagem aos Estados Unidos transformou sua imagem icônica em um instrumento de trabalho, confeccionando figurinos especiais e abusando de joias e sapatos, cuja coleção chegou a mais de 300 pares. Sentar-se em seu sofá era garantia de sucesso e audiência, como o agravante da pessoa ainda ganhar o famoso selinho, com que ela costumava brindar seus convidados, que entre surpresos ou deliciados, retribuíam a gentileza. Devota, Hebe misturava suas crenças pessoais com polêmicas opiniões políticas, que a colocavam muitas vezes em situações perigosas, como quando em 1987 chamou os congressistas de coja de safados, ladrões e vagabundos, levando Ulisses Guimarães a processar a apresentadora. Hebe saiu de cena definitivamente em 2012, vítima de câncer, deixando uma fortuna de 180 milhões de dólares e uma legião de fãs inconsoláveis. Legenda Adriana Zanotto